DJ MP7, volta, volta, puta Se eu sou o Lázaro Talariuk e o Iupap eu vou mandar Se eu sou o Lázaro Talariuk e o Iupap eu vou mandar Pensei que eu não ia voltar Eu sumo pro mato com a tua prima Mas eu tô amido, eu volto pra pegar Sumo pro mato com a tua prima Mas eu tô amido, eu volto pra pegar Mas eu tô a mim, não volto pra brigar Mas eu tô a mim, não volto pra brigar DJ MP7, volta, volta, puta Se eu sou o Lázaro Talariu, que eu ia o papo, eu vou mandar Se eu sou o Lázaro Talariu, que eu ia o papo, eu vou mandar Se eu sou o Lázaro Talariu, que eu ia o papo Mas eu tô a mim, não volto pra brigar Mas eu tô a mim, não volto pra brigar Mas eu tô a mim, não volto pra brigar Mas eu tô a mim, não volto pra brigar